Jardimash, inimigos fortes e barras Aqui onde eu estou aqui recuperando não Eu nasci pronto, amor. Vamos com o tiozinho ali pra cima deles. É pra cima que eu digo aqui no alto. Ali, tem gente ali também. Tá, porra. Tá, porra. Ai, caraca. Tamo subindo, hein, Deniz? Não subindo, não. Tamo correndo, mesmo. Pior que... As granadas, né? Granada é bom. Desculpa. Tendo um pouco de círculo. Tenha um círculo ficar aqui. Vive Zena. Vamos lá. Vamos pra sair, Deniz. Nós chamamos isso de oxymoron. Eu não sei. Deniz, né? Foi pra sair, Deniz. Tchau, tchau. É longe, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, carai Ai, carai Tiozinho também tava precisando Ele levou Danada, não Levou 10 job Tem ainda 40 munições Nem vou usar tanto sinal Uma granada lá ele vai ter que sair Vai não acertei nenhum tiro Tem gente aqui também, tio E cadê esse outro cara que tá vivo aí, velho? Que eu não acho Um escudo vermelho, outro roxo, velho Pegou? Ali outro ali, ó Véi, será que esse cara aqui do cantinho aqui é um outro? É um só, velho Já levantou já, velho Derrubei o outro Derrubei o outro E cadê o outro? É um só, velho É um só, velho É um só, velho É um só, velho Limpa o chão Que agora eu vou passar Caralho Caralho, meu Deus Jogou sozinho, velho Tá bom, tá bom Nossa, velho Deu 396 pontos, mano Acho que até completei a missão Os cara já tava atrás, já Os cara já tava atrás, já Tchau